E então você desistiu do Brasil já? Porque eu desisti. Não, eu... Tu mora lá nos Estados Unidos. Mas não dizia, mas não, eu sei, eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso, ah, faço falar morando lá. Eu fui morar lá, a minha decisão, eu já queria uma experiência de vida uma vez e tudo, sempre, eu sou meio americanófilo, nasci em 4 de julho, era um destino, eu gostava, gosto daquela porra, é um país maneiro, tem muitos defeitos, mas é um país bom, uma ideia boa, que pariu aquele troço. E quando a Dilma venceu o segundo mandato dela, eu virei para a minha mulher e falei assim, chega, chega, vamos passar um tempo, vamos morar fora. Então foi ali a decisão, foi por isso. Aí, porra, assim, gostei, estou há 6 anos, é boa, a qualidade de vida é boa. Tem um monte de coisa que a elitezinha brasileira não se acostuma, não. Não tem molezinha que tem aqui, a turma que tem três funcionários em casa, gente que dorme, comidinha na mesa, não tem. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar em casa. Mas para quem se adapta bem a esse esquema, é maneiro. Você tem, principalmente, a questão da segurança, cara, isso pesa. Pô, tem um filho pequeno, então, carro blindado, não sei o que, isso é uma merda. Então, lá, eu gosto dessas qualidades, dessas vantagens que traz. Tchau.